prendi o fio aqui na agulha agora a gente vai trabalhar aqui ó eu vou pegar uma laçadinha desse ponto assim ele tá em pé eu vou pegar ele assim deitado tá vendo então aqui eu vou começar fazendo um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para cada correntinha que a gente deixou uma laçadinha aqui sem fazer ó aqui minha última laçadinha passo um ponto baixo e aqui ó eu tenho um ponto também deitado tá vendo ele tá deitadinho então eu pego uma laçadinha desse ponto faço um ponto baixo e aqui no corpinho eu vou fazer ponto baixíssimo ó já tiro de uma vez venho no próximo tiro de uma vez e venho no próximo ponto também vou tirar de uma vez e no meu último ponto já tiro de uma vez uma vez e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo essa pontinha do início a gente coloca para dentro do trabalho e vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo o primeiro ponto que nós fizemos dessa carreira tá vendo e ao todo contando com os pontos baixíssimos ficamos com 17 pontos essa próxima carreira só vou repetir essa mesma sequência eu subo uma correntinha no mesmo lugar um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base e aqui ó na parte do corpinho eu faço os quatro pontos baixíssimos tá vendo a gente só vai repetir essa mesma quantidade de pontos finalizei então a minha segunda carreira a terceira carreira eu vou subir uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base aqui eu vou fazer um ponto baixo em toda a volta inclusive aonde fizemos os pontos baixíssimos ao todo nós vamos ficar com 17 pontos baixos finalizei a carreira com um ponto baixíssimos posso cortar esse fio vou passar por dentro dessa laçada e colocar essa ponta para dentro do trabalho e da mesma forma que fizemos aqui vamos fazer de cá com a linha cinza presa na agulha nós vamos trabalhar as perninhas do nosso trabalho eu vou pegar apenas a laçadinha de dentro desta forma ó você pode vir em qualquer ponto mas eu vou começar aqui por dentro porque é o mesmo sentido que a gente fez a manguinha ó eu venho pego apenas a laçadinha de dentro e vou fazer um ponto baixo para cada pontinha de base pegando apenas a laçadinha de dentro do trabalho essa pontinha do início pode colocar para dentro e não atrapalha ao todo vou ficar com 17 pontos baixos e eu vou pegar todos eles somente a laçadinha de dentro finalizei com um ponto baixíssimo subo uma correntinha no mesmo lugar um ponto baixo no próximo ponto um ponto baixo no próximo vou fazer uma diminuição no próximo ponto um ponto baixo no próximo um ponto baixo no próximo um ponto baixo e agora aqui no próximo eu já faço outra diminuição agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base ao todo vou ficar com 15 pontos baixos e vou fazer mais quatro carreiras e vou fazer mais quatro carreiras de ponto sobre ponto então eu tenho seis carreiras feitas a próxima carreira eu subo uma correntinha no mesmo lugar um ponto baixo no próximo ponto um ponto baixo no próximo um ponto baixo baixo o meu quarto ponto baixo vou deixar as duas laçadinhas na agulha vou pegar o fio branco e vou fechar esse ponto com o fio branco e vou fazer um ponto baixo com esse fio branco o próximo ponto eu vou fazer meio ponto e vou fechar com a linha cinza ó então eu fiquei com dois pontos na cor branca agora eu vou repetir essa sequência de pontos que nós fizemos no começo vou fazer um ponto baixo conduzindo o fio branco no próximo ponto um ponto baixo meu terceiro ponto baixo na cor cinza o quarto ponto baixo eu faço meio e fecho com a linha branca e agora eu conduzo a linha branca e dou uma puxada nela com o ponto ficar do mesmo tamanho dos outros e agora eu conduzo a linha branca e dou uma puxada nela com o ponto ficar do mesmo tamanho dos outros e finalizo a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante comecinho aqui ó dessa linha branca nós vamos fazer um nozinho aqui ó por dentro do trabalho você vem e pega uma laçadinha do ponto ó passa essa linha por dentro dessa laçada e faz um nozinho que aí já começa com a linha arrematada põe essa ponta para dentro e aí a gente vai continuar trabalhando conduzindo a linha branca ó finalizei a minha carreira finalizo com um ponto baixíssimo já subo uma correntinha e sempre conduzindo a linha branca faço um ponto baixo no próximo ponto um ponto baixo no próximo um ponto baixo no próximo eu faço meio fecho com a linha branca agora eu conduzo a cinza faço um ponto baixo no próximo um ponto baixo no próximo eu faço meio e fecho com a linha cinza faço um ponto baixo com a linha cinza conduzindo a linha branca no próximo ponto faço meio fecho com a branca ó o ponto ficou largo aí eu dou uma puxadinha para o ponto ficar do mesmo tamanho dos outros faço um ponto baixo conduzindo a linha cinza no próximo ponto um ponto baixo no próximo eu faço meio fecho com a linha cinza e vou conduzir a linha branca ó e é meu último ponto faço um ponto baixo e já finalizo a carreira a quantidade de pontos não muda eu estou trocando conduzindo o fio mas eu tenho a mesma quantidade de pontos eu estou com 15 pontos baixos e ao todo ó uma duas três quatro cinco seis sete oito carreiras a próxima carreira já subo uma correntinha no mesmo lugar um ponto baixo no próximo ponto um ponto baixo no próximo meio ponto já fecho com a linha branca e vou fazer um ponto baixo conduzindo a linha cinza por baixo dos pontos dois pontos no meu próximo ponto eu troco de linha eu vou fechar com a linha cinza e dou uma puxadinha na linha branca faço um ponto baixo no próximo eu faço meio e já troco com a linha branca novamente e começo a fazer pontos baixos conduzindo a linha cinza essa carreira será a minha última carreira com a linha cinza aqui eu já posso cortar meu fio vou dar uma puxadinha aqui na linha branca vou pegar essa ponta que a gente acabou de cortar da linha cinza vou vir aqui por dentro pegar um pontinho aqui por dentro puxo essa laçadinha aqui por dentro desse ponto e faço um nozinho que aí já fica arrematado essa ponta da linha cinza pode pôr para dentro agora eu vou finalizar a carreira com a linha branca esse ponto aqui ficou largo eu vou só refazer ele para ficar do mesmo tamanho dos outros finalizo com um ponto baixíssimo subo uma correntinha no mesmo lugar um ponto baixo agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base com essa linha branca finalizei a minha carreira com um ponto baixíssimo ao todo eu estou com dez carreiras feitas agora eu vou colocar o enchimento para a gente começar a fazer os aumentos aqui da patinha coloquei um enchimento aqui para poder se orientar pela frente do trabalho então a carreira de número 11 eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui ó nessa parte da frente que a gente vai começar a fazer os aumentos da patinha aqui ó eu não vou falar a quantidade de pontos que foi necessário porque às vezes você pode ter começado uma a mais ou uma a menos que eu aqui então dá essa diferença então você se orienta pela frente do trabalho para começar a fazer os aumentos ó chegou aqui na lateral da frente do trabalho você vai fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base no próximo ponto mais um aumento esse é o meu segundo aumento agora eu vou fazer o terceiro aumento e meu quarto aumento então nessa carreira eu tive quatro aumentos sequentes nessa parte da frente agora eu finalizo a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base essa é a minha carreira de número 11 a carreira de número 12 eu vou iniciar também fazendo uma correntinha um ponto baixo baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar nos aumentos ó cheguei aqui no meu aumento eu vou fazer voltando aqui cheguei aqui no meu primeiro aumento ó então no meu primeiro aumento eu já começo a fazer novamente um aumento no próximo ponto um aumento no meu segundo aumento meu terceiro aumento meu quarto aumento meu quarto aumento dessa carreira no próximo ponto meu quinto aumento no próximo meu sexto aumento e no próximo meu sétimo aumento e também já estou em cima do último aumento da carreira anterior tá vendo então eu fiz sete aumentos sequentes agora eu finalizo a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base e agora eu vou fazer mais três carreiras de ponto sobre ponto tem que ficar atento aonde nós fizemos os aumentos pontos que os pontos fica bem juntinho então tem que trabalhar em todos os pontos um ponto baixo para cada ponto de base e ao todo serão três carreiras de ponto sobre ponto ó então eu fiz as três carreiras de ponto sobre ponto após os aumentos agora nós vamos fazer uma sequência de três pontos baixos um, dois meu terceiro ponto baixo o próximo será a diminuição pego a laçadinha de fora venho no próximo ponto pego a laçadinha de fora passo a linha por dentro das duas laçadas e faz um ponto baixo no próximo 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 um ponto baixo então eu fiz três pontos baixos o próximo será a diminuição então eu vou trabalhar desta forma em toda a carreira três pontos baixos e uma diminuição finalizei a carreira com um ponto baixíssimo vou subir uma correntinha deixa no mesmo lugar um ponto baixo no próximo ponto um ponto baixo no próximo uma diminuição então a sequência desta carreira será dois pontos baixos e uma diminuição finalizei a carreira com um ponto baixíssimo subo uma correntinha essa carreira vou repetir a mesma sequência da carreira anterior vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição Finalizei a minha carreira com um ponto baixíssimo, subo uma correntinha, essa carreira eu já vou iniciar fazendo diminuições, eu vou fazer diminuições sequentes, ó. Minha última diminuição, que no meu caso sobrou um pontinho, então eu faço um ponto baixo e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio no tamanho que dá pra mim fazer o arremate, passo por dentro dessa laçada, vou colocar o enchimento aqui na patinha, coloquei o enchimento, ó, como ficou, coloquei a ponta do fio na agulha, agora a gente vai pegar as laçadinhas, ó, de fora do ponto, eu vou passar em todas elas. E puxo de uma vez pra fechar esse círculo, ó, já vou fazer um nozinho pra arrematar o fio e vou passar essa linha pra dentro. Pode cortar o excesso, colocar essa ponta aqui, ó, como ficou, fica bem certinho. E da mesma forma que fizemos essa, vamos fazer a patinha de cá. Tchau.